O Next está em processo de separação do Bradesco já faz aí alguns anos. Como que está esse processo no âmbito de tecnologia, quer dizer, separar infraestrutura, sistemas, softwares? Bom, o processo de desacoplamento do Next, ele segue uma estratégia progressiva. O Next começa ali rodando 100% em cima das plataformas de sistemas do banco. Naturalmente, ele vai evoluindo para um processo de construção das suas soluções, das suas plataformas específicas. E hoje, nós temos um modelo híbrido, nesse momento, onde a gente consome produtos e serviços do banco, mas o Next também já tem a sua plataforma de cloud, por exemplo, processando e rodando as suas aplicações. Esse processo, ele continua. Em algum momento aí no processo, a gente caminha para ter um core, banking próprio do Next, toda uma estrutura de processamento de cartões própria do Next, e todos aqueles que a gente chama de sistemas satélites, que vão suportar toda a operação da empresa, sejam sistemas de back-office, sejam sistemas financeiros ou de RH. Tudo isso se torna, permite que o Next fique independente do ponto de vista sistêmico, do ponto de vista de infraestrutura, e aquilo que for, que o Next entender que é possível consumir do banco como serviço, ele continuará. Por exemplo, podemos continuar consumindo o serviço de PLD, de CPLD. O banco tem uma estrutura bastante robusta. Nós vamos consumir isso através de APIs, através de serviços, como o banco sendo um provedor da solução. Mas caminhamos aí para o Next ter toda a sua infraestrutura tecnológica totalmente desacoplada. E conta um pouquinho de quando isso começou, quantos por cento, ou qual estágio que vocês estão hoje dessa migração, e quando você acha que já vai estar isso separado nesse estágio final? Isso é um processo progressivo, não tem um big bang, não tem uma data que isso acontece, uma ruptura efetiva. Por quê? Nós temos 12 milhões de clientes rodando dentro da plataforma. Então, todo esse processo de desacoplamento, ele acontece com muita responsabilidade. A gente vai, em cada etapa, fazendo desacoplamento de uma solução, desacoplamento de um módulo, desacoplamento de um produto, vai testando, vai evoluindo para que não gere nenhuma ruptura, nenhum impacto com o cliente. Então, a gente não tem uma data cravada especificamente para falar, nesse dia estamos 100% desacoplados, porque é um processo de muita responsabilidade. Você está fazendo, a gente não está começando com uma folha em branco, você tem uma base bastante significativa de pessoas consumindo nossos produtos e serviços. São quase 20 milhões de transações processadas todos os dias. Então, temos que ter muita responsabilidade, muita cautela, mas tudo isso segue um ciclo de planejamento que está bem estruturado e hoje eu diria para você que o fato da gente já ter uma cloud própria, está operando uma série de transações lá, já ter módulos satélites que estão suportando toda a operação back-office, ele já mostra um avanço importante nesse processo todo de desacoplamento. Jefferson, você falou 12 milhões de clientes, é um crescimento amplo, né? Eu lembro de quando o Next foi lançado. Em termos de tecnologia, o que vem sendo feito para suportar essa demanda de cliente? Eu queria também saber se a pandemia teve um impacto, se mais gente procurou um banco digital na pandemia. Bom, o que a gente vem adotando desde o início do Next é utilizar tecnologias que permitam você ter um modelo ser escalável e de forma rápida, de forma exponencial. Então, desde não só a infraestrutura, mas por exemplo, uso massivo ali de inteligência artificial para suportar toda a parte de operação, de atendimento, de relacionamento com o cliente. Hoje, mais de 70% dos atendimentos já ocorrem por meio da inteligência artificial, ela consegue trazer resolutividade para o cliente. A gente tem um ambiente de analytics bastante robusto, bastante sofisticado, porque toda a nossa operação, todas as nossas jornadas, aplicações, elas fazem uso massivo de dados para as tomadas de decisões, para fazer a melhor oferta, a melhor solução para o cliente. Então, é um crescimento exponencial, mas é um crescimento sustentável. De que modo? Que não é simplesmente um crescimento quantitativo, ele é um crescimento também que acompanha o qualitativo. Porque nesse crescimento quantitativo, nós temos trabalhado muito a principalidade da relação com o cliente, com a gente. Então, é trazer um cliente, trazer o cliente operando, trazer um cliente ativo, trazer um cliente consumindo nossos serviços e para isso a infraestrutura tem que estar preparada para suportar essa demanda. Alta disponibilidade, no nosso caso, é fator determinante. Você falou bastante em cloud e em consumo de dados. Isso, o fato do banco ser novo, principalmente em comparação com os bancos tradicionais, ajudou? E em que vocês usam de inteligência artificial e como vocês fazem uso desses dados? Sem dúvida nenhuma, que o fato de você poder construir uma plataforma do zero, permite você pensar numa arquitetura tecnológica e numa arquitetura de produto, que seja totalmente conectada e pensada para um crescimento progressivo e um crescimento planejado. Então, além da infraestrutura, do parque tecnológico, do nosso ambiente todo de processamento, nosso ambiente de segurança, a gente tem um ambiente de analytics bastante sofisticado, com uma série de informações, com dados estruturados e não estruturados dos nossos clientes, aonde esses dados permitem com que a gente possa tomar as melhores decisões em termos de oferta, ou em termos de atendimento, ou em termos de personalização de ofertas para o cliente. Aliás, nós estamos falando de hiper personalização, porque a gente consegue chegar ali no individual, na necessidade do cliente. Logicamente que você ter os dados somente disponíveis, isso não significa nada. Você precisa ter o dado preparado para ser consumido, uma estrutura de self-service. Pensar uma cultura data-driven, onde esses dados estejam disponíveis para as estruturas consumirem, de forma organizada, e ao mesmo tempo, por outro lado, você faça uso da inteligência artificial, não só para atendimento, mas para toda a camada que você tem, por exemplo, de ofertas, de personalização. Então, hoje a inteligência artificial no Next, ela permeia várias aplicações, várias camadas, várias soluções. O atendimento acaba se destacando, porque o cliente ali é um canal que ele acaba entrando, interagindo, acaba se autosservindo, desculpa. É o Bia? A gente usa a mesma plataforma, mas no Next nós temos a... A inteligência artificial do Next acabou evoluindo e sendo customizada para o público e a necessidade do próprio Next. Então, toda... O que eu estava até debatendo hoje um pouco no outro painel, que é o seguinte, tecnologia, de ponta, você tem disponível e acessível para você adquirir aí hoje de forma muito natural, muito tranquila, mas o grande desafio é como você integra tudo isso, como você faz melhor uso dessas soluções em prol de entregar a melhor experiência para o cliente. Então, é ter uma infraestrutura escalável, é, mas é saber fazer bom uso dessa tecnologia, dessa estrutura para poder, de fato, ter disponibilidade e resolutividade ali para o cliente.